Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje é dia 8 de agosto, é quinta-feira A igreja celebra São Domingos Foi muito bonita a vida de São Domingos Ele amou os pobres e os humildes seguindo o exemplo de Cristo Foi um missionário destemido e com um homem cheio de bondade, fé e espírito dialogal Mudou muitas coisas no seu tempo Fundou os frades pregadores chamados de dominicanos Para anunciarem com fervor o evangelho Olha só, São Domingos então, fundador dos dominicanos Uma congregação tão bonita, tão necessária para a nossa igreja São Domingos, rogai por nós E vamos fazer juntos também nosso ato de consagração à Nossa Senhora do Rocio Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná Nós vos saudamos, refúgio dos necessitados Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus Transformai a nossa vida em um santuário de amor Transformai-nos em vosso manto de amor e proteção Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Conduzi a nossa vida para o coração de Deus na ação do Espírito Santo Assim seja, amém Agora a bênção da água e dos objetos de devoção Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados E alcançar a proteção contra toda a doença Concedei a Deus que por vossa misericórdia Jorrem sempre para nós as águas da salvação Para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro E ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção E artigos religiosos Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Teça sobre você, sobre a sua casa A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, amém Um grande abraço e fique com Deus